Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, caras! E hoje o dia tá cheio, né? Nós acabamos de postar e um vídeo já estamos postando outro e daqui a pouco tem mais um e mais um e mais um. São tantas coisas pra poder abordar, tantas coisas pra poder falar que como eu comentei no vídeo anterior e repito agora, um vídeo só seria impossível. Então assim, pessoal, eu tô segmentando e a gente vai trocando aquela ideia. Nesse vídeo de hoje eu queria comentar com vocês algo que também me deixou muito feliz com esses vídeos que a Ubisoft Norte-Americana e IGN publicaram, com vários trechinhos do jogo e tal. E realmente eu vi algo ali que eu fiquei muito contente e eu queria comentar com vocês, ouvir a opinião de vocês também e tal. Seguinte, caras, primeiro, né? Que nós vimos ali uns trajes diferentes que a Ubisoft ainda não havia divulgado oficialmente, né? E pela primeira vez nós vimos através desse vídeo dela e também da IGN, né? E eles não tinham divulgado isso oficialmente, que eu quero dizer, em vídeos promocionais, né? Em materiais promocionais, como também aqueles wallpapers, um monte de coisa que eles já fizeram só mostraram o traje padrão, né? Do Eivor e da Eivor. Agora não, cara. Nesses vídeos nós vimos esse cara aqui, ó. Esse traje que eu achei muito louco. Lembra mais ou menos aí um gladiador, né? É bem simples, né? Só uma fitinha aqui e tal. De couro, duas ombreiras também de couro ligando nessas fitas e meio que abaixo, deixa eu ver aqui, no braço direito ele tem também uma proteção mais pra baixo do ombro com algumas argolas ali e tal. E depois aqui embaixo, ele tá usando tipo uma saia, é isso mesmo, uma saia. De couro também, dá pra ver a faixa vermelha dos assassinos bem escondida por trás. Não sei se é só referência ou se tem alguma coisa a ver. E esse traje aqui, ele é o traje do Berserker. O traje do Berserker. Eu achei... Eu não sei se isso aqui é só de DLC ou se realmente a gente consegue esse traje no jogo. Eu acho que sim. Em seguida, ele abre... Eu falo isso, galera, porque tem aquela DLC que vai chegar por nome... Como é que fala? O caminho do Berserker, né? The Way of Berserker. E aqui, veja só, já mostra pra gente outros trajes disponíveis que nós nunca tivemos... Ah, pra falar que nunca tivemos acesso em nenhum, tem esse cara aqui, que esse traje aqui, eu não sei o nome dele, mas ele é o traje que aparece em uma daquelas fotos promocionais, uma das primeiras, que aparece a sequência de Eivor assim, tá ligado? O mais simples, o médio e o terceiro, tudo parrudão e tal, que parece que tá segurando o martelo de Odin. Então, ele tá... O terceiro, ele tá usando esse traje aqui, ó. Mas aqui, quer ver, ó? Olha lá. Ai, mano, deixa eu voltar isso aqui. Isso aqui que eu fiquei muito, muito, muito feliz, ó. Deixa ele lá, pausar rapidinho. Aqui, ó. Olha aqui em cima, mano! Os trajes clássicos de assassinos de games anteriores da franquia estarão presentes. O icônico traje do Altair, né? O traje completo aqui do Altair. Aqui abaixo, dá pra ver que é o traje completo também do Ezio, lá da fase Brotherhood. E aqui em cima, cara, pela primeira vez, tem a roupa do Baiacão Picão, na sua versão aí da DLC Os Ocultos, que é um dos trajes mais da hora de Origins, que eu acho. E tá aqui também disponível pra gente poder usar em Valhalla. Não sei dizer como, obviamente, né? A gente não tem como saber como que desbloqueia isso. Não sabemos se vai ser na Ubisoft Club, se vai ser por moedas ou reliques, mas vai tá lá, cara. Se a gente vai ter que catar algumas coisas, como era antigamente, né? Algum baú secreto ou a coleção de alguns itens específicos no mapa pra poder tá liberando e tal. E quantos outros existirão, né, meu? Não sei. Aqui a gente tá vendo três, né? Mas é bem provável que tenha mais. E eu, ó, aprovo. Porque é muito legal você poder pegar um traje... Pô, cara, não tem jogo que o traje do Altair não fica bacana, né? Em Valhalla eu acho que vai ser interessante também. Logo na sequência, a gente tem isso aqui, véio. Armadura da Valkyria. Esse que tá aqui em cima, aqui, ó. Armadura da Valkyria. Torço Mítico. Torço Mítico. Então agora talvez as classes, né, de armaduras não sejam mais lendário, épico. Talvez seja um lance diferente, ó. Porque agora essas douradinhas, que teoricamente seriam aqueles lendários aqui no jogo, aparentemente é mítico. E tem mais duas parecidas. Parecidas eu quero dizer assim. Também devem ser míticas, porque são douradinhas, né, o fundo e tal. Que eu não faço ideia de como deve ser, cara. Mas parece ser bem bacana. E no final, né, a gente sabia que aquele traje era a armadura do Berserker por conta, né, dessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Olha lá. Em seguida, cara, apareceu essa imagem da Eivor, utilizando também um traje totalmente diferente, que até então a gente também não sabia da existência dele. Olha aí. Um traje todo preto. Cara, eu achei muito louco. Eu achei muito louco. Um traje totalmente preto, né. Não sei se a gente vai poder mudar as cores depois, né. Ou se são várias... Não sei. Não faço ideia. Mas aqui, aparentemente, pra mim, né... Ai, amor. Tô gravando. Ei, Laia. Uau, vive aí isso, né. Aí aqui, ó. A gente pode ver que tá tudo... Até perdi o fio da minha... É... Escuro, né. Aparentemente. Não sei se é pela qualidade do vídeo. Que tá tudo preto. Ou se isso aqui é verde escuro. Porque se a gente olhar aqui no desenho, ó... Me parece que é verde escuro. Não é não? Olha só. Só que aqui tá parecendo preto. Pode ser uma variação. Ou pode ser mesmo pela qualidade do vídeo, que não tá da hora. Ou tá tudo muito, muito escuro. E fica preto. Mas, enfim. Achei bem legal. Aí aqui ele mostra alguns exemplos de armas. E escudos também. Olha só. São escudos diferentes. Eu nunca tinha visto, ó. Olha só que bacana. Olha esse aqui. Olha esse escudo aqui, que aparentemente... Aparentemente não, né. Claramente não é um escudo padrão, né. Viking redondo e tal. Mas é um quadrado. Quadrado ou triangular, né. Acho que é triangular. E depois, pessoal. Vejam só. Opa. Volta, volta. Que foi rápido demais. Aqui, ó. Olha só. Peixe espada. Também... É isso mesmo, caras. Olha aí, ó. Tudo que é douradinho é mítico. Provavelmente, então, é a classe mais alta das armaduras, das armas dentro do jogo. Olha só. É... Espada mítica. É grande espada mítica. Alguma coisa do tipo, né. E ela possui três slots pra runas. Então, aqui que a gente vai colocar as runas. Olha só. Tá vendo? E aqui, eu não sei porquê, mano. Tem essa separação, tá ligado? Aqui, essas runas redondinhas estão com um destaque específico. E aqui em cima está essa outra runa aqui, solta, né. Aqui, um dos perks da própria arma, ó. É... Ataque pesado vai tacar fogo no inimigo caído. Sei lá. Sabe? Às vezes a gente bate nos caras, os caras caem. A gente viu isso em trocentas gameplays já divulgadas, né. Que o cara cai, a gente pode ir lá e... Eles stunam, a gente pode ir lá e matar. Talvez, se o cara stunar e a gente der um ataque pesado com essa arma mítica peixe-espada, o cara pega em fogo. Pode ser. Ó, isso aqui também, pelo jeito, é outro escudo. Outro escudo bem legal. E, ó... Nossa, cara. Tem vários tipos de escudo, está vendo? Tem vários tipos de escudo. Mais uma arma mítica aqui embaixo. E olha esse cara aqui, mano. Eu estou muito louco se a minha memória não estiver me deixando besta. Essa aqui não é uma arma. Lá de Odyssey. Esse machadão aqui, dourado, aqui embaixo, ó. Nossa, se não for, mano, está muito igual um machado específico que a gente consegue lá em Odyssey, né. E, por fim, caras, eu queria mostrar um negócio para vocês aqui que eu vi no Twitter. Falei, caramba, mano. Deixa eu ver isso lá no vídeo e falar até para o pessoal. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? As calças... As calças de um traje usado pelo Magíster Vitus. Vitus. Um oculto lá do século V, né, o século V e tal, que supervisionou a evacuação da Irmandade da Inglaterra. E o seu destino, né, o destino do Vitus é um mistério. Então, esse cara, Vitus, a gente não faz ideia de quem seja, né, tal, mas ele vai ter um traje específico. Obviamente, aqui a gente está vendo só a calça e tal, mas com certeza teremos outras partes da armadura desse cara, né, para poder... Do Magíster, né, para poder vestir. E isso mostra que a Irmandade, ela já esteve presente ali na Inglaterra, cara. Ali dentro daquele povo que a gente chegou. E, aparentemente... Pô, agora eu fico pensando em uma coisa também, né? O Sigurd, ele chegou de uma viagem com os ocultos. Provavelmente, esses ocultos são... Ó, não sei. Pensem comigo aí. Provavelmente, esses ocultos, que nem eu falei na minha teoria lá, Eles que incitaram, que falaram, que contaram da Inglaterra pro Sigurd, né, Porque eles já estiveram lá. Não aqueles, em específico, né, mas, assim, os antepassados deles. Então, ali já era um lugar onde os assassinos, né, os proto-assassinos ocultos estiveram presentes. Até faz sentido, por conta de que Roma já conhecia aquela terra, já havia dominado aquela terra muito antes. E, é claro, que se Roma foi pra lá, é bem possível que os anciões, né, da época também estiveram presentes. E, por isso, os ocultos migraram junto pra lá. E, depois, né, tiveram que evacuar por algum motivo, não sei, enfim. Mano, esse quebra-cabeça vai ficando cada vez maior, maior, maior. Eu vou ficando cada vez mais confuso, mas também mais instigado a poder explorar o mundo de Valhalla Assim que o game estiver disponível, pessoal. Bom, é isso. O vídeo é bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês alguns trechinhos, né, uns trajes diferentes, tal. Pelo menos o que foi possível ver ali, né. E eu espero que vocês tenham gostado, caras. Os trajes clássicos dos assassinos também. Comentem aqui o que vocês acham e o que mais vocês querem que a gente aborde dessa enxurrada de coisas que a Ubisoft soltou pra nós hoje, beleza? Galera, é isso aí. Peço pra vocês que me sigam lá no Instagram e também, principalmente, né, no Twitter, que é o lugar que eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia lá também, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais. Tchau.